Fala aí meu cara inscrito, no vídeo de hoje vamos explorar os mapas do game Resident Evil 5 e eu confesso que eu me surpreendi porque eu nunca pensei que o level design de um game tão marcante fosse algo digamos tão simples, principalmente se formos comparar com o level design de games atuais eu imaginava algo mais complexo, detalhado, mas na verdade não foi bem isso que eu vi a grande novidade pra mim é que nenhum dos mapas desse jogo é grande, eu me refiro a áreas jogáveis fora do mapa você percebe que todo o terreno é formado por várias planes, nada foi criado por um gerador de terrenos externo tudo bem, os mapas nem parecem maquetes virtuais, fora dele você percebe digamos algumas gambiarras as construções distantes que servem pra fechar ali o campo de visão do jogador são planes com fotos ou apenas imagens PNG esse outro mapa vai te ajudar a entender melhor todos os mapas desse jogo são arenas, sim arenas, você tem ali uma área jogável beleza no qual você tem que concluir os desafios e as partes que você não pode acessar e tem cercas, grades, paredes e escombros para cobrir a sua visão e limitar o seu acesso servem apenas para ocultar os enfeites e imagens PNG além de algumas casas low poly porque você as vendo de longe, você sempre vai ter a sensação que os mapas são gigantes principalmente porque todos os mapas tem ali uma espécie de anel, o cercano, com uma PNG gigante como a nossa visão não alcança essas imagens, esses detalhes essa imagem junto com alguns modelos low poly de fundo ajuda a fechar o campo de visão do cenário e passar a sensação de profundidade vejam agora o mesmo mapa a distância, o céu é um domo com uma textura fixa e ao redor temos um anel com uma textura gigante e todo o level design está em cima de um plane esse padrão de level design mostra que ele foi 100% construído no Maya e importado para a engine e não ao contrário como estamos acostumados a ver com assets modelados em um software e o resto sendo montado ali tudo na engine vale destacar que Resident Evil 4 foi desenvolvido da mesma maneira eu me refiro ao original de 2005 bom, agora presta muita atenção na textura que tem aqui no chão se liga, se subirmos, perceba que o jogo quase todo usa a mesma textura no chão e de longe você consegue ver os quadradinhos dela até porque ela foi repetida ou seja, não é um terreno, uma plane com um mapeamento V todo texturizadinho, bonitinho a textura só foi jogada na plane a diferença é que em alguns trechos você tem a mesma textura ali só que ela é mais escurecida e como o chão são várias planes eles conseguiram fazer alguns ajustes nela então cara, isso é algo muito curioso analisando mais uma vez os cenários repare que do lado de fora do mapa podemos ver toda a parte interna que o personagem está isso acontece porque é uma modelagem apenas interna de uma face não fizeram um prédio completo até porque em momento algum nós vamos sair desse prédio aqui dessa rua do jeito que está até porque quando essa cena acabar vamos para uma área interna e depois uma externa em um mapa diferente toda a construção ao redor desse cenário interno que a gente está não passa ali de imagens PNG alguns modelos low-poly tipo em cima de uma plane um negócio ali montado um em cima do outro você consegue achar várias imagens nesse mesmo cenário isso foi feito apenas para quando você tiver visão da área externa seja por um buraco ou por uma janela é o jogo te passar a sensação que de fato você está no mesmo lugar o objetivo daquilo é passar a credibilidade é passar que a área está viva que você está vivendo aquilo Resident Evil 5 é um jogo fascinante que marcou muito, muito mesmo ali a minha juventude mas quanto mais vemos por trás das câmeras mais aprendemos que o capricho está apenas nas áreas acessíveis atrás dos prédios e das paredes que escondem o horizonte estão apenas imagens PNG, alguns modelos low-poly e o vazio o mais engraçado de tudo é que temos áreas prontas que não jogamos de imediato como essa aqui no qual os magines aparecem de moto a cena que aparece em seguida é CG assim como todas as outras animação em tempo real nesse jogo aqui são bem poucas a maioria ali é CG pré-renderizada na Indy e é geralmente ali depois de uma CG ou depois que você abre a porta com a sua parceira na qual você só pode abrir se os dois estiverem junto é que as cenas são trocadas repetindo toda vez que você e a Shiva vão abrir a porta e a porta só pode ser aberta por vocês dois vai rolar uma troca de cena sempre que você está em um lugar e tem uma CG vai rolar uma troca de cena tudo nesse jogo é tão scriptado quanto o piloto do helicóptero e sim meu amigo o jogo não usa o Oclusion Cooling em nenhum momento e até mesmo porque com o design desse mapa seria algo bem desnecessário como eu disse você tem ali arenas pequenas os inimigos ficam carregados depois das CG's e se você está longe deles rola aquela mesma coisa de sempre o jogo carrega sempre modelos ali com baixa quantidade de polígonos e baixa textura se você está longe não tem por que gastar processamento à tour não é verdade? e não são todos que ficam ali navegando no mapa a maioria ficam posicionados são poucos inimigos que tem ali um sistema de IA de rota para ficar andando no cenário muito pouco mesmo geralmente eles só saem a caça só saem procurando ali correndo no cenário quando você ativa ali o modo de combate deles entendeu? eles te veem você dá um tiro enfim outra coisa interessante é a água do jogo ela é apenas ali uma plênica com uma textura de água animada normal a gente vê isso em muitos jogos mas existem áreas como a do pântano que os desenvolvedores conseguiram fazer mágica é impressionante que a maioria dos mapas desse jogo eu estou muito impressionado com isso tipo cara é arena entendeu? isso não é uma crítica mas é um baita aprendizado você olha a estrutura dos mapas e percebe que todos são arenas com desafios você conclui o desafio vai aparecer uma CG entendeu? ou você muda de mapa e começa um outro desafio em uma outra arena eu confesso que eu gosto muito de Resident Evil 5 não tanto quanto 4 gosto muito mais do 4 é um jogo que eu gostaria sim de ver um remake eu acredito que poderia ser muito melhorado um remake um remake é sempre uma grande oportunidade mas enfim eu gostaria muito de saber a sua opinião o que você achou desse vídeo por favor deixa o like porque quando você deixa o seu like você está ajudando que outras pessoas possam achar esse vídeo com mais facilidade beleza? que Deus abençoe a você e a sua família deixa eu vejo um próximo vídeo se assim ele permitir o que você acha 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 que Amém. Amém.